Boa noite, meus amores, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? E aí, galerinha, sentiu aí a falta da Marta? Eu dei uma sumida aqui do canal, uma sumida boa, né, gente? Mas tudo tem sua explicação. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muitíssimo bem. A Marta tá bem, graças a Deus, né? É, em tudo, em todos os aspectos, assim, espiritual, carnal, né? Graças a Deus, com saúde, né? E você, como é que você está? Espero que você esteja bem. E você que chegou agora aqui neste canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, viu? Já se inscreva aí no canal, já deixe seu like pra poder ajudar a Marta, tá bom? Então, galerinha, eu vim aqui esclarecer com vocês algumas coisas, né? Primeiro, eu tava sumida, né? Porque aqui em Minas Gerais choveu bastante esses dias. Aqui em Ribeirão das Neves foi duas semanas de chuva sem parar, né? Sem parar. A internet muito fraca, a internet tava ruim e não tá dando pra poder gravar. Então, tem tudo, tudo essa dinâmica aí, né? Então, não tava dando, tá bom, galerinha? Então, por isso que eu estive bem sumidinha. Mas, eis-me aqui, tô aqui. Então, quem me acompanha lá no Instagram, né? Já sabe que quase todo dia eu tô lá. De vez em quando eu dou uma sumidinha, mas eu deixo uma figurinha de bom dia, né? De boa tarde, boa noite. Quem não deixa? Todo mundo deixa, né, gente? Uma figurinha. Então, galerinha, em primeiro lugar eu vim aqui, meus amores, pra dizer pra vocês que, né? Eu mudei aí o aspecto da entrada, né? Mudando primeiro o nome do canal, tá, gente? Que era de tudo um pouco. Vocês que já são inscritos, tinha se inscrevido em um canal que chamava de tudo um pouco. Vamos explicar. Eu vou explicar, tá bom? Então, gente, de tudo um pouco da vida da Marta, entendeu? Eu estou explicando e, ao mesmo tempo, respondendo uma inscrita, tá bom, gente? Que falou comigo assim, no particular, né? Que não tava entendendo porque eu tava colocando muito vídeo de faxina, né? Então, gente, o vídeo chama de tudo um pouco. De tudo um pouco da vida da Marta, tá bom? Então, vamos supor, se eu tô lá na igreja, eu quero gravar lá na igreja, então, eu tô na igreja, tô gravando. Se eu tô lá na fazenda, tô gravando de tudo um pouco da fazenda, onde que a Marta tá, entendeu? Aí, de tudo um pouco lá do monte, de tudo um pouco lá do monte. A Marta tá fazendo compra, a Marta vai gravar lá fazendo compra. De tudo um pouco da Marta fazendo compra. Vocês entenderam? Então, as pessoas não estavam entendendo esse nome de tudo um pouco, entenderam? E, até assim, eu também acho um pouquinho pesado essa palavra de tudo um pouco. Por quê? Porque quem me conhece sabe, né, gente, que eu sou evangélica há 29 anos e sou pregadora da palavra. Então, ficou um pouco pesado, né? Mas, então, eu resolvi trocar aí o nome do canal. Aí, né, já fizemos aí a... Não sei falar bem, porque quem fala é o Bruno, mas se eu não me engano é Teg, alguma coisa assim, né? Nós já mudamos a entrada aí, né? Então, agora já não é mais de tudo um pouco. Agora é Marta Moreno, tá bom? Que é o meu nome, tá bom? E aí, tem uma galerinha aí na... Na entrada aí, vocês vão ver minha foto e a foto de uma galera aí. Essa galera é meus filhos, tá bom, gente? Todos eles. É... Do mais velho, né, que é o barbudo que vocês vão ver aí, do mais velho até o caçulo. Então, o caçulo, eles estão em três numa fotinha só. E é isso aí. Então, só pra explicar, tá bom, gente? Porque... E aí, meus amores, como chamava de tudo um pouco? O que que aconteceu? Tinha gente que tava, né, confundindo. Queria que eu fosse em vários outros lugares pra tá gravando e tal. Gente, eu tava gravando a minha casa. Aqui, esse canal é para mulheres e para quem gosta também. Porque nem só a mulher gosta de faxina. Nem só a mulher gosta de ver um quintal limpinho. Uma planta bonita, né? Porque o meu quintal é cheio de planta. Então, tem vários vídeos aí de plantações do meu quintal. Eu amo plantar. Meu esposo gosta de plantar. Então, a gente tem bastante vídeo de plantação. Se a gente planta milho, é época de milho. Então, nós estamos mostrando milho. Se a gente plantou uma horta bonita, a gente gosta de mostrar a horta pra vocês. Eu gosto que vocês participam junto comigo. Inclusive, lá no Instagram também. Então, gente, o que que acontece? Então, a gente... Eu fui e resolvi trocar o nome. Então, ficou Marta Moreno, tá bom? Espero que vocês gostem. Deixam aí embaixo nos comentários o que vocês acham da troca aí do nome do canal. Tá bom, gente? E deu a tag aí também, né? Foi trocada aí também a fotinha aí também. Teve que trocar tudo. Fazer tudo de novo. Né? E... E agora também eu quero, né? Dizer pra vocês também que, né? Vamos supor. Uma outra pessoa falou comigo assim. Oi, Marta. Meu amor. E faça vídeo de faxina. Porque quando você faz vídeo de faxina, eu coloco você aqui trazendo faxina e você me anima. E aí eu tô de férias, tô em casa. Tá vendo, gente? Então, a gente acaba não agradando todo mundo. Né? Nem eu... Eu que prego a palavra, eu vou dizer pra vocês uma coisa. Nem Jesus agradou todo mundo. Quanto mais a Marta, né, gente? Gente, então, meus amores, é por isso que eu vim aqui fazer esse vídeo com vocês aqui, pra vocês, tá bom? E dizer pra vocês que todos vocês é muito bem-vindo, né? Eu tenho tristeza no meu coração de ver, né, meu canal tão pequeno aqui no YouTube, né? Porque um dia desse lá no Instagram, eu dormi com 735 pessoas no meu canal lá do Instagram, né? E aí, dei uma saída. Quando eu voltei, eu tava com 3 mil pessoas. Então, gente, cadê as 3 mil? Corre tudo pra cá, gente! Corre pra cá! Vem acompanhar a Marta aqui. Vem acompanhar, porque tudo que eu mostro, eu sempre tô mostrando aqui e mostro até mais aqui, né? Mostro muito mais, né? Abro a minha casa pra vocês aqui, né? Todos sabem que a Marta é pobre, a Marta não é rica, né? Mas eu abro aqui a porta pra vocês. Então, eu queria esclarecer, era isso, tá bom, gente? Que a Marta mostra aquilo que ela tenta mostrar. Se eu tiver de fazer uma viagem, com certeza, vocês vão comigo. Vou tá gravando sim, entendeu? Então, é isso. Eu espero que vocês gostem dos meus conteúdos, né? Conteúdos de mãe de família, de avó. Vocês vão acompanhar muito eu sendo avó, fazendo vídeo com os meus netinhos, né? E é isso, meus amores. Então, o que eu tinha pra dizer é isso. Enquanto uns reclamam, outros elogiam, tá bom? A vida é assim, né? Uns vão te elogiar, outros vão tentar te inflamar, né? Outros vão tentar te abater, né? Você ali lutando, você fazendo o seu melhor, né? Mas, ali o canal não cresce, porque muitas vezes as pessoas, o conteúdo não agrada. Então, eu sinto muito, né? Pra quem não agrada, né? Mas, é isso aí, galera. É isso aí. Eu tô aqui pra agradar. Mas, se eu não tiver agradando, o que eu posso fazer, né? Então, é isso, meus amores. Eu vou deixar aqui, na descrição, o meu Instagram, pra você ir lá seguir também. Seja mais um, né? A seguir a Marta lá no Instagram. Nós, como eu disse, eu cheguei aos 3 mil. Agora, eu tô com 2 mil e pouco, porque a gente não agrada todo mundo, né? Deve estar com 2 mil e 500 por aí, né? Então, a gente não agrada todo mundo mesmo, né? Mas, aí, nós vamos lutando, vamos lutando, tá bom? E, vou deixar, então, aqui na descrição, pra vocês me acompanhar lá. E, me acompanhar também no Facebook, tá bom? É, Marta Moreno França, lá. Lá, meu nome tá todo. Aqui é só Marta Moreno, lá Marta Moreno França. Tá bom, meus amores? Marta Moreno França, oficial. Vou deixar aí, embaixo aí, pra vocês. E, também, vou deixar, é, pra vocês também, aqui na descrição. Se o Bruno lembrar de colocar, né? Porque não sou eu que faço, né? Então, é, vou deixar também meu filho. Ele tá retornando com o canal dele, Rodrigo SD. Tá bom, meus amores? Então, vocês vão lá, vão deixar muito like pro Rodrigo SD, tá bom? É, ele faz conteúdos para jovens e adolescentes, tá bom? E, até criança, muitas vezes, assiste também, porque é muito bom. É de jogos, tá bom, gente? E, a casinha da Tati, tá, gente? Casinha da Tati é a minha filha, que tem um canalzinho dela que chama Casinha da Tati, tá? E minha prima, Cristiane Moreno. Vamos lá, gente. Vamos assistir esse povo. Vamos dar uma força aí pra esse povo. E se você quer também que eu fale o seu nome aqui, então, você vai deixar aí o seu comentário e você vai deixar o nome do seu canal. Tá bom, gente? Tô cobrando nada, não. Tá ok? É só pra vocês me divulgar também. Vocês me divulgam e eu divulgo vocês. Beleza, sim? Então, gente, é isso. Grande beijo no coração. Eu espero que vocês venham deixar muito like aí pra Marta. Comentários, comentem, porque eu gosto de responder vocês e deixar o coraçãozinho aí pra vocês, tá bom? É isso aí, meus amores. Já tô com saudade. Já, já vou fazer outro vídeo com vocês, tá bom? Então tá, gente. Beijo e fui! Fui!